Música Jesus Maria José A Sagrada Família de Nazaré é modelo para as famílias cristãs e constitui o significado, a essência e a vocação da instituição familiar segundo os planos de Deus. Nela, encontra-se uma escola de valores e virtudes amparados no pilar da fé. Esse elemento, a fé, é tido pela igreja como essencial para a vida conjugal, a educação dos filhos e a transformação da vivência familiar. O que é o pai para o menino? É aquele que o menino olha e diz, eu quero ser igual a ele. Quem é a mãe para o menino? É aquela que ele olha e diz, eu quero ter uma esposa como ela. Quem é o pai para a filha? É aquele que ela olha e diz, eu quero ter um esposo como ele. Quem é a mãe para a filha? É aquela que ela olha e diz, eu quero ser como ela. Então, a imagem é de identificação e de conformação. Eu me identifico com o igual, ou seja, eu com o meu pai, eu me identifico, eu sou homem como ele. E conformação, por quê? Ele não é completo, ele falta um pedaço. E esse pedaço é a mulher, que é a minha mãe. O casal, ele chega num momento de maturidade, onde não é apenas a questão da relação sexual. Mas o ponto máximo, vamos dizer assim, do amor de um casal, é quando este amor, ele é capaz de gerar. Por isso que quando nós falamos de um casal que precisa estar aberto à vida, não é somente um dogma que nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto, sim. Por quê? O aborto não é apenas a violação a uma vida, mas é o atentado ao verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele precisa gerar essa vida. Então, os filhos, ao olhar para os pais, eles precisam ter essa figura. Uma eu me identifico e a outra eu preciso me complementar e usar nela. E a imagem dos pais que olham para os seus filhos é isso. O nosso amor, ele foi tão profundo, tão real, tão verdadeiro, que foi capaz de gerar uma outra vida. Hoje nós temos tantas formas de ser família, que a verdadeira família, ela corre o risco de perder o seu verdadeiro significado. Mas uma coisa eu digo, que a família, ela não precisa de defesa. A família precisa de promoção. E aqui nós encontramos, numa sociedade como a nossa, uma sociedade pós-moderna, que alguns sociólogos chamam ela de sociedade líquida. O Papa Francisco alegou na jornada mundial, aqui no Rio de Janeiro, que a nossa sociedade está caminhando para ser uma sociedade já gasosa, ou seja, o estado da matéria já é o outro. Nós passamos daquela sociedade sólida para uma sociedade líquida, onde eu até sinto, mas eu não tenho segurança. A sociedade gasosa é aquela que eu já nem sinto, nem tenho mais segurança. O que faz o ser humano, aí de pressupostos antropológicos? O que faz o ser humano quando ele encontra, diante de si, alguma insegurança? Ele dá um passo atrás. Então, nos nossos tempos, eu tenho uma grande esperança. Por quê? Aqueles que têm uma maturidade de vida, vão olhar para frente e dizer, a família está sendo destruída. Então, eu tenho que dar um passo atrás. Para eu não me perder como tudo que está sendo bombardeado, eu dou um passo atrás e assumo aquilo que é tradicional. Pai, mãe e filho. Então, os maiores ataques que hoje a família vive é deixar de ser família. Jesus, ele nos revela. Ele se encarnou justamente para revelar ao homem quem é ele. Quem é este homem? Que hoje, a pergunta do ser humano é quem eu sou? E cada vez mais perdido. Então, a religião, ela entra de cheio para auxiliar a família, para que a família seja um lugar de encontro consigo mesmo. Eu pude fazer uma experiência de conhecer outras realidades bem distantes de Deus, antes de conhecer a Deus. Mas não por falta de fé na minha casa, porque eu quis escolher fazer outras coisas. Mas por que eu consegui voltar estando, podemos dizer, no fundo do poço? Porque eu tinha uma base. Uma base familiar. De ver minha mãe rezando o texto juntamente com meu pai, de ver a minha mãe indo à missa com meu pai, de ver os dois rezando, e não somente praticando uma religião, mas vivendo essa religião na reconciliação, na caridade, naquilo que eles faziam, que provavam o que eles acreditavam. Porque a fé, ela não é somente algo que eu tenho que ter. Eu tenho que ver, viver, celebrar. Então, eu sou fruto disso. Eu posso dizer de dois extremos que eu fui. Eu saí dos palcos de striptease, num trabalho que eu fazia com os meus 16 anos, numa boate em São Paulo, para o altar de Deus. Por que eu fui capaz de fazer esse caminho? Claro, teve a graça de Deus, e eu não posso negar, mas eu só consegui voltar, porque a minha família me deu a base. Ou seja, a semente foi plantada. No tempo certo, eu colhi o fruto. Está aqui o fruto. Sou padre hoje. Sou padre hoje. Eu gostei do meu. Eu gostei. Eu gostaria de fazer tudo bem.